O Vitor é um Golden Retriever. Essa raça de animais é uma raça de animal muito vivaz, muito agitada, gosta de espaço, corre, brinca e por isso mesmo, são aqueles animais que são mais afeitos a terem estresse, de serem ansiosos, de fazer destruição, de ficar sozinho em casa com tédio e fazer dermatite de lambedura, como acontece aqui, ou de ter medo de rojão, bombinhas e ficar muito agitado com isso, ansiedade quando o tutor sai e deixa ele sozinho, ansiedade pela solidão, latidos, então é um tipo de animal, como vários que conhecemos, que tem essa situação, tem esse problema de estresse. O mundo hoje está muito estressante, nós humanos estamos muito estressados, eles também estressam. Sendo assim, o que nós temos para a homeopatia, de homeopatia para poder tratar esse problema? Nós temos o calmicigo, que é um anti-estresse. Ele trata os desvios de comportamento, como eu já falei, de autoflagelação, lambeduras, comer a pata, comer as unhas, destruir as coisas da casa, agitação e ansiedade. E atua também muito bem, juntamente com o produto Helmicigo nosso de linha, num problema que também é comportamental, que é a coprofagia, comer as fezes, que também é uma alteração de comportamento. Então, para o seu amigo ficar mais tranquilo e você também, calmicigo é o nosso anti-estresse homeopático. Trata o seu animal de maneira natural, sem dopar, apenas equilibrando o organismo. Homeopatia. Saúde e bem-estar para o seu pet. Ele merece.